E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago. Estamos aqui, galera, iniciando mais um GMP pra vocês de... Bom, Game Like Gameplay é um aviso falando pra vocês sobre o sorteio da conta mod. Bom, eu resolvi ampliar um pouco. Então, eu vou estar colocando aí no título, se chegar a 120 inscritos, então, eu vou colocar a hashtag 120 inscritos e eu faço o sorteio da conta mod. E o sorteio das duas intros vai estar saindo quarta-feira, vou estar fazendo a live quarta-feira, mais ou menos de uma hora, mais ou menos. Então, o sorteio das duas intros vai estar saindo quarta-feira, beleza? E o sorteio da conta mod só vai estar saindo quando bater 120 inscritos, beleza? Então, se bater 120 inscritos, eu vou estar fazendo o sorteio. Então, o sorteio das duas intros vai estar saindo terça-feira, quarta-feira, vou estar fazendo a live, beleza? Então, quarta-feira eu vou estar fazendo a live, fazendo o sorteio. Não, quarta-feira eu já vou estar com o sorteio tudo certo. Então, beleza? Bom, galera, é um aviso mesmo, esse sorteio de conta mod aí. Aí, quando a pessoa ganhar, eu vou estar entrando em contato com ela para ver o que ela quer, que leva, que carro, que leva ela quer, se ela quer roupa, nível, quanto de dinheiro, entendeu? Então, é isso aí, galera. Esse só foi um aviso mesmo. Se bater a 120 inscritos, eu faço o sorteio da conta mod, beleza? E quarta-feira eu vou estar fazendo as duas intros, o sorteio, beleza? Porque chegou a 25 likes lá na live stream, beleza? Bom, galera, é isso aí mesmo. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like favorito. Se inscreva no canal, se inscreva no canal para estar recebendo os próximos vídeos. E, galera, deixa aí nos comentários, hashtag 120 inscritos e se inscreva no canal. Porque se você deixar 120 inscritos, hashtag 120 inscritos e se inscrever, já vou estar sabendo que você se inscreveu, beleza? Quem for novo. E é isso aí, galera. Eu vou estar colocando aqui no título, hashtag 120 inscritos, beleza? E esse, galera, esse foi o vídeo. Falou e fui. E aí Obrigado.